Bem pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para homenagear as mães e nada melhor do que estar aqui com a minha mãezinha, tá? Estou aqui com o meu irmão Adilson, minha irmã Ana Lúcia, minha sobrinhazinha netinha aqui, Ana Liz, para minha mãe assistir essa homenagem aí que eu fiz para ela aí, uma canção do Roberto Carro. Espero que você chame sua mãe, sente com ela aí também e assista essa homenagem, que essa homenagem é exclusivamente para ela, tá ok? Então vamos assistir aí, mãe, espero que a Sarah goste aí. Tem uma coisa para falar com sua mãe? O quê? Mãe, só tem uma. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo Aproveito o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso, às vezes, preciso escutar de você Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Quantas vezes me sinto perdida e no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me apagando os cabelos você certamente diria Amanhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E eu vi tanta coisa bonita na minha aflição Momentos alegres Momentos alegres você certamente diria E nas horas difíceis podia apertar minha mão Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abraça forte Lady Laura Lady Laura Me beija outra vez Lady Laura Lady Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você Muito embora você Me conta Me contem uma história Me contem uma história Lady Laura Me da minha vida Lá E aí pessoal, essa foi a homenagem para nossa irmã Ela tá fazendo cabelo Tá filha, fazendo cabelo Olha isso Olha a vergonha que eu passo galera Olha o que eu tenho que suportar Minha mãe fazendo o cabelo Tudo bem, melhora Minha mãe joga agora aquela velha ali Muito obrigada Olha rapaziada Feliz dia da mãe pra toda a vergonha de vocês aí E tudo de bom A cada dia, saúde e paz Pra gente continuar aí nesse ano de 2022 Ok? Obrigado Espero que tenham gostado realmente Tem alguma coisa pra falar? Feliz dia das mães!